A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você tem um projeto social ou uma ONG em uma ou duas comunidades ou um bairro, você pode ficar bem com isso. Mas a franquia social ou as metodologias de franquias sociais podem te ajudar a inspirar para um aumento do impacto e um impacto com mais escala. O sonho grande é muito bonito de falar, mas difícil pra caramba de fazer. E aí eu fiz uma pergunta pra mim, será que eu não estou sendo egoísta em pensar só na minha favela, só na minha quebrada? Será que eu não teria que pensar na quebrada do outro?